Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E hoje eu quero mostrar para vocês como faz aqueles vídeos nuggets com a reprodução, aquela barinha que fica correndo, conforme está mostrando aqui na imagem, eu coloquei aqui, tem uma barinha lá que ela fica correndo durante o vídeo que você está falando. Vou mostrar para você como que você faz, utilizando, claro, o programa Filmora, tá bom? Então, olha só, antes de ir para a tela, se você ainda não é inscrito no canal, chegou agora, está aqui assistindo pela primeira vez, então clica ali, não te custa nada, clica em se inscrever no canal, tá? Se você já é inscrito, então deixa seu like aí, se você gostar do vídeo, porque é muito importante, tá? Para nós que a gente faz vídeo aí, muito importante saber se vocês estão gostando desses vídeos, tá bom? Então, olha só, sem enrolação, eu já vou lá para a tela para eu mostrar como é que faz esses vídeos. Vamos lá. Muito bem, então pessoal, já estou aqui com o Filmora aberto, já estou com um videozinho meu aqui também, que já está aberto. Então, aqui eu já tenho uma barra de progresso já pronta, tá? Que eu já mesmo deixei, mas eu vou mostrar para você, porque o intuito do vídeo hoje é mostrar para você como faz para criar essa barra de reprodução, tá? Porque os vídeos legendados, com título e legenda, eu já fiz esse vídeo, se você não viu, vai estar lá na descrição, está ali embaixo, tá? Eu vou deixar aqui no card, mas também aqui no meu canal, está ali embaixo, só procurar ali, vai estar ali como criar vídeos com títulos e legendas. Então, no vídeo eu quero mostrar para você como faz essa barra de progresso, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui, a gente vai aqui em amostra para fazer rapidinho. A gente vai ter que escolher uma cor de fundo, tá? Então, você pode escolher aqui um branco, um cinza, uma cor que você quiser, na verdade. Eu vou testar aqui, vou fazer com branco. Vou fazer com branco. Então, está aqui com branco, vou deixar aqui um minuto. Lembrando que esses vídeos são usados para stories, então, né, é... Geralmente a gente deixa um minuto aqui, ó. Então, aqui vamos deixar, vou colocar aqui um minuto. Um minuto aqui, beleza. E aí a gente tem que colocar aquela barinha agora, que ela vai, aquela barra que vai ficar subindo, né? Vamos colocar um verde, então, aqui para ficar um pouco diferente. Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Então, a gente encaixa aqui também. Encaixou. Beleza. E aí a gente vem aqui em transição e vai achar essa transição aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Essa aqui, ó, deslize e apaga, tá? Vocês vão pegar ela, vão colocar aqui. Vai pegar aqui, vai correr até o finalzinho também. Então, vocês podem ver aqui, ó. E aqui, pessoal, já deixei aqui, ó. Lembra, esqueci de mostrar que aqui a proporção da tela, ela já está como Instagram, tá? Então, é interessante você já deixar um por um Instagram. Normalmente, quando você vai abrir o Filmora, ele vai estar aqui em panorâmico, né? Em 16 por 9. Então, você já deixa aqui em Instagram, um por um, tá? Que deve ficar bem legal. Então, já está aqui, ó. Então, se você der um play aqui, ó. Vou dar um play aqui para mostrar, ó. Já está aqui. E ele vai começar a aparecer a bordinha verdinha aqui, ó. Já vai começar a aparecer aqui, que ela está correndo ali. Olha aí, já começou a aparecer aqui, ó. Aí, já está aparecendo, mas ela já está indo, né, pessoal? Então, olha só. Bom, eu vou salvar, então. Essa é a barra de reprodução. Daí, você vem aqui e salva. Vou colocar como reprodução aqui, ó. Vou colocar aqui como barra... Vou colocar barra 0.3 aqui. Eu sempre gosto de deixar 30. Né, então. Isso é de cada um, né? E pronto. Eu vou exportar. Então, você vai exportar ela aqui. Vamos aguardar exportar. E aí, a gente volta aqui para depois nós adicionar, então, essa barra aqui num vídeo, tá? Um videozinho que a gente vai fazer. Muito bem, então, pessoal. Salvou aqui, ó. Já terminou de salvar. Vou fechar. Vou fechar aqui também. E aqui, esse projeto, então, a gente já pode, tá? Eliminar. Então, você seleciona aqui, dá um delete. Pronto. Vamos vir aqui. Vamos jogar agora o nosso vídeo aqui, ó. Tem o vídeo aqui. Vou dar uma editada aqui na frente dele, só para tirar esse pedacinho. Beleza. E agora, essa aqui é a barra que eu já tinha, tá? Eu vou buscar aquela lá que a gente acabou de fazer, então. Tá aqui, ó. Essa 3, né? Então, essa barra de reprodução 3, que é a verdinha. Então, já vai vir aqui ela. Bom, pessoal. Esse... Essa animais... Essa reprodução tem 1 minuto, né? 1 minuto, né? No caso. Então, eu vou deixar o vídeo aqui também, de 1 minuto. Para se encaixar, tá? É só um exemplo aqui. Então, claro que você vai gravar um vídeo de 1 minuto e depois vai colocar a reprodução, tá? Aqui ele vai ficar meio... Ele vai ficar cortado no vídeo, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Eu já vou colocar 1 minuto aqui certinho. Então, é aqui que eu vou cortar. Beleza, 1 minuto. Agora eu vou jogar aqui. Joguei a barinha ali. Ficou de 1 minuto. Beleza. O que você vai fazer agora aqui? Vamos só baixar, né, pessoal? Vamos baixar ela aqui. Opa, deixa eu jogar o vídeo para cima. Pode ser feito assim também, ó. Então, olha aí, ó. Deixa eu só ver aqui. Então, eu vou descer um pouco mais para baixo aqui. Tá, aqui, pessoal. Vamos fazer o teste aqui para ver como é que ficou. Olha só. Logo vai aparecer o verdinho correndo aqui, tá? Olha aí, o verdinho já está começando a aparecer, né, pessoal? Olha lá. Já está subindo aqui, então, né? Olha só, pessoal. Aqui depois era só subir um pouco mais para se encaixar ali, ó. Aqui, ó. Pode deixar do tamanho que você quiser, né? Mas, beleza, olha aí, ó. Tá? A ideia era ficar com fundo branco e a bolinha verdinha correndo, tá? Mas você também podia... Eu vou usar o outro para mostrar para vocês. Eu fiz esse aqui da mesma forma que aquele lá, tá? Então, aqui, ele está maior. Eu vou... Vou reduzir um pouco ele aqui, ó. Duração. Ele está ali 1 minuto e 30. Vou deixar ele com 1 minuto também. Então, vamos dar OK aqui. Tá aí 1 minuto. E olha só. Vamos baixar ele aqui, ó. Você deixa do tamanho que você precisa. Esse é vermelhinho. Então, logo vai começar a aparecer lá a listrinha vermelhinha ali. Olha ali. Então, já está aí correndo, né? Então, conforme vocês viram aqui, já está aparecendo. Deixa eu só baixar aqui o volume e cortar. E se você quisesse colocar, então, agora aqui um textinho ou outra coisa aqui, ó. Vamos ver se você quisesse colocar aqui uma legenda. Eu iria colocar aqui uma legenda, por exemplo. Eu iria pegar aqui e colocar aqui, ó. Vou mostrar bem rapidinho para vocês aqui. O intuito do vídeo era só mostrar como fazer a barinha aqui da reprodução, mas... Já vou mostrar aqui também como faz isso aqui. Aqui, claro que vocês vão ter que, daí, editar, né, pessoal. Vocês têm que depois editar. O que você vai falando, vai escrevendo ali, né? Então, o que você for falar, você vai escrever aqui dentro, tá? Então, é mais complicado. Eu prefiro, geralmente, usar algum aplicativo ou um site que faz a tradução, que já captura o que você está falando. Aí, depois, só joga aqui embaixo. E aqui em cima, a gente pode colocar um título. Então, vamos colocar um título aqui, ó. Podemos pegar esse aqui. Então, aqui, a gente coloca aqui em cima. Já deixa ele grande. Vamos mudar um exemplo aqui, né? A gente clica aqui. Deixa ele já descentralizado. Coloca aqui... Vídeos Nuggets. Vídeos Nuggets. Beleza. Vídeos Nuggets. E aí, se eu quisesse mudar aqui também, para dar um destaque, então, um pouquinho melhor. Então, eu podia fazer o seguinte, ó. Deixa eu só vou arrumar aqui de volta. Aqui. Posso selecionar aqui, ó. E aqui dá uma cor. Então, ali já mudou, né? Como posso também mudar, fazer um pouco diferente. Posso escolher aqui um... Para dar um destaque melhor. Posso colocar... E eu quero colocar o amarelinho. Então, ficou o amarelinho aqui. Beleza? Já mudou um pouco. E aqui é a legenda. Então, você iria mudar, né? E o... A barinha ali, ela já vai ficar passando aqui, né? Pessoal, olha só. Se tu passar um pouco para frente o vídeo aqui, já vai ver que tem a bar ali, ó. Ela vai indo, ó. Ela já vai passando, né? Claro que aqui eu teria que deixar comprido aqui, ó. Também de um minuto. Esse também, um minuto. E olha aí. E a barinha, ela vai passando, né, pessoal? Olha só. Tu vai falando e a barinha já vai indo. Isso aí, então, pessoal. É assim que faço aí. Espero que vocês tenham entendido como fazer aí a bara de reprodução. Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí como faço para fazer essa bara de reprodução, tá? Acabei fazendo também ali, colocando um título ali, mostrando como colocar a legenda. Aproveitei também um pouquinho do tempo para fazer, já mostrar isso também. Mas o intuito do vídeo era mostrar como você criar aquela bara de reprodução ali, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar ali na descrição do vídeo, tá? Também pode estar me seguindo lá no Instagram, Osmar Colley. Pode me chamar lá e perguntar, tá ok? Olha só, uma informação importante. Ali na descrição do vídeo, eu vou estar deixando um e-book para você que quer já ter noções básicas aí e quer aprender sobre vídeo marketing. Então, se você quiser saber sobre vídeo marketing aí, quiser começar a engrenar aí nessa carreira aí, trabalhar com vídeos e tudo mais, ou saber como é que é, um pouco mais sobre isso, tem um e-book gratuito, tá? É só ir ali na descrição do vídeo e clicar lá que é de graça. Então, não perde tempo, tá? Vai lá, clica lá e baixa o e-book, tá bom? Então, eu fico por aqui, pessoal. Eu aguardo vocês já nos próximos vídeos. Até mais! Pessoal, olha só, separei mais dois vídeos, deixei os dois vídeos aqui do lado. E no outro lado tem o botão de se inscrever. Se você ainda não clicou, clica ali no que custa nada, clica em se inscrever, tá bom? E lembrando, ali na descrição do vídeo tem um e-book, tá? E vídeo marketing para você que quiser já saber, começar com informações básicas aí de como trabalhar nessa área e como funciona. Então, clica lá de graça, tá? Não custa nada que vai lá, baixa o e-book e... Boa sorte, tá bom? Até mais, então eu aguardo você já no próximo vídeo. Tchau!